Na cidade de Marilaque, uma mulher foi presa pelo crime de furto. Só que a ação criminosa, segundo o boletim de ocorrência, aconteceu em Governador Valadares, na rua Barão do Rio Branco, na região central. Uma vendedora ambulante foi a vítima da suspeita, que tem 21 anos. O cabo da PM, Gideão Soares, gravou um vídeo. A proprietária da banca presou em um banheiro e a amiga que estava próxima, que é a autora que está presa, pediu para que essa amiga tomasse conta da banca no minuto que ela fosse ao banheiro. E essa autora, amiga dela, por abuso de confiança, subtraiu uma certa quantia de dinheiro e ainda teria aguardado a proprietária voltar e logo após isso aí ela foi embora. e logo em seguida a proprietária notou falta do dinheiro, conseguiu imagens do local e foi verificada pelas imagens que essa autora, mostra claramente essa autora pegando a bolsa e retirando algo de dentro da bolsa e guardando na bolsa dela. Ela foi presa em Marilaque, pela equipe do seu centro Nelson, e trazida até aqui as duas vítimas e autoras aqui na delegacia para a Providência. Ela nega, embora a gente tenha afirmado para ela que existem as imagens, ela nega e disse que não retirou em momento nenhum, porém as imagens são muito claras, né? Mostra ela pegando a bolsa e retirando algo do interior dela e guardando na bolsa dela. Ela inclusive afirma que não mexeu na bolsa. Ela pegando a bolsa. Ela pegando a bolsa. Ela pegando a bolsa. A CIDADE NO BRASIL